Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora do almoço, chegando para inaugurar a Semana de Bençãos com muita informação. O Balanço Geral chega para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, você já sabe, combinado, Jequichonha, Muculim, Vale do Aça e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento na medida do possível. Claro, aqui é o BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vamos, vamos, vamos! Balanço Geral, com o Nicomédia Felicita. Comigo aqui você e a parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo. Segunda-feira, 24 de abril de 2023. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso das lentes dele. Hector Nascimento. Onde é que o doutor está escondido, hein? Para ele ter feito essa imagem maravilhosa aí. Mostrando a região central de Governador Valadares. Ah, vista a partir da Praça Serra Lima. Olha, olha que quadro. Que quadro. Ah, que levada. Aí, aqui se deixa, né? Eles são feras. Olha só. Aí sim, doutor. Hector Nascimento. É, a gente vai vendo essa imagem. É, o fim de semana foi mais tranquilo em termos de clima, né? Vocês acharam? É, caiu uma chuvinha, uma aguinha. Olha lá, como é que está tranquilinho. Tudo verdinho. Obrigado, doutor. Viva Valadares. Tem também imagens da Câmara da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. 30 graus de temperatura. Está sossegado por enquanto. Umidade relativa do ar varia entre 44 e 93%. Viva Valadares, viva o Leste, viva o Nordeste. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio está cheio, olha.